Vi uma notícia na mídia agora e liguei para o Pedro Guimarães da Caixa para saber se era verdadeiro. Era mais grave do que eu tinha lido. 2 milhões e 300 mil clientes da Caixa Econômica, que pagam a casa própria, pediram para pausar o crédito. Ou seja, como regra, a Caixa permitiu atraso até dois meses. A Caixa resolveu prorrogar por mais um mês, para três meses. E nessa prorrogação, 2 milhões e 300 mil. Do universo, 5 milhões. Ou seja, o pessoal não tem dinheiro para pagar a prestação da casa própria. E o Pedro Guimarães, que eu conversei com ele agora, como um acordo, ele disse que vai aumentar para quatro meses. Porque não adianta apenas prorrogar. O elemento que perdeu o emprego, teve o salário reduzido, não tem como pagar a prestação da casa própria. O que está sobrando dinheiro para ele está sendo para a comida. Uau! Uau!